O que estou a fazer Mas tu não quer saber Oh, no, no Miraiás, me julgas O que não faço Mesmo assim eu me esforço Miraiás, me julgas O que não faço Mesmo assim eu me esforço Em dizer pra você Que sua mãe é minha mulher És minha pessoa Que sua mãe é minha mulher Não posso te perder Que sua mãe é minha mulher Ah, ah, ah Que sua mãe é minha mulher É que era assim É luta, amor Vamos combater É nome do amor Que a gente tem Se hoje eu não tenho Amanhã posso ter Deus é segredo e pai Ele é quem sabe Se hoje eu não tenho Amanhã posso ter Eu te peço que entendas Olha o que me faz Miraiás, me julgas O que não faço Mesmo assim eu me esforço Mesmo assim eu me esforço Em dizer pra você Que sua mãe é minha mulher És minha pessoa Que sua mãe é minha mulher Não posso te perder Que sua mãe é minha mulher Ah, ah Que sua mãe é minha mulher Sonha away from music Sonha away from music É que sua mãe é minha mulher É que sua mãe é minha mulher Não posso te perder Que sua mãe é minha mulher Ah, ah Que sua mãe é minha mulher Que sua mãe é minha mulher É que sua mãe é minha mulher És minha pessoa Que sua mãe é minha mulher Não posso te perder Que sua mãe é minha mulher Que soa minha e minha mulher De Mazda Prodjuza